olá bem vindo ao canal notícia dos famosos aqui vídeos todos os dias e nesse vídeo de hoje você vai ficar sabendo quem é o ex-marido de raquel xerazade já faz o seguinte dá um like aí se inscreva caso não for inscrito curta compartilhe comente fique à vontade raquel xerazade de 50 anos é uma das confinadas em a fazenda 15 e que surpreende o público diariamente ela é mãe de dois filhos a jornalista declarou publicamente o desejo de ter mais um herdeiro mas afinal a ex-âncora do sbt brasil está solteira ou casada em março deste ano a famosa afirmou que tem vontade de engravidar pela terceira vez após 50 anos de idade ela conta que congelou óvulos para garantir que um dia pudesse engravidar de novo e reviver os momentos mais lindos e felizes da vida nasci para maternidade disse ela entrevista uma revista de circulação nacional raquel xerazade é colunista da revista isto é além de manter seu próprio canal no youtube chamado raquel xerazade opinião onde fala sobre política a jornalista começou a carreira em 1993 como repórter em emissoras de joão pessoa paraíba sua terra natal em 2011 foi contratada para ser âncora do noticiário sbt brasil que rendeu projeção nacional xerazade ficou no comando do jornal até 2020 no mesmo ano se tornou a apresentadora do programa sbt mulher além de ter sido uma das participantes do reality culinário beck off e ter feito uma pequena participação como ela mesma na novelinha cúmplices de um resgate a famosa foi deletida do sbt em 2020 após desentendimentos com silvio santos o dono da emissora a repreendeu por manifestar opiniões políticas enquanto ela apresentava o sbt brasil na época a loira era uma das principais vozes do conservadorismo silvio inclusive criticou a jornalista em meio ao trofeio imprensa em 2017 causando um climão desde então a jornalista esteve fora da tv até ser anunciada como uma das participantes de a fazenda 2023 muitos internautas ficaram chocados com o fato dela ter aceitado o convite já que nenhum outro âncora de jornal jamais participou de um reality show mas vamos revelar raquel xerazade está casada ou solteira a jornalista atualmente está solteira após o divórcio ela até assumiu um namoro mas já está desimpedida novamente mas quem é o ex marido de raquel xerazade o ex companheiro xerazade é rodrigo porto os dois terminaram a relação depois de 12 anos juntos mas não deixaram claro o motivo do rompimento em comunicado divulgado nas redes sociais da jornalista ela revelou que os dois já estavam vivendo separados há um ano antes de anunciarem o término e o fim aconteceu de forma muito tranquila respeitosa e conversada seis meses depois do divórcio raquel xerazade assumiu o namoro com mateus carneiro um tabelião mineiro na época a jornalista recebeu críticas da comunidade evangélica em sua página no facebook por engatar o novo relacionamento pouco tempo depois da separação abre aspas famílias não se dissolvem casamento sim fecha aspas rebateu ela por meio dos comentários o namoro da jornalista terminou dois anos depois em 2018 desde então ela não assumiu oficialmente nenhum outro relacionamento